Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Repete na minha cara se tiver coragem Que eu fui o culpado e não cumpri minha parte Esse ponto de interrogação eu deixo pra você Se quiser parte, manda ver Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos um ciúme Você não me atinge Você só me ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos um ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente unido A rocha, aperta a gente Mais um sucesso do Murilo Rufi Tá no repertório gostosinho A rocha anda, apaixonante Bora, é! Bruno Salles O canal oficial do A Rocha Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha recepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos um ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos um ciúme Você não me atinge Você só se ilude Desse seu amor O meu coração Tá totalmente unido Desse seu amor O meu coração Tá totalmente unido Eu já superei você Já não quero mais saber Que então eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como bem Comportamento bipolar Só passa você me ligar Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queriam ter bebido de novo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queriam ter bebido de novo Eu já superei você Já não quero mais saber Que então eu tô desapegado Até o seu contato Eu já desbloqueei E deixei salvo como bem E deixei salvo como um ex Comportamento bipolar Só passa você me ligar Só passa você me ligar Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando Tava lembrando A gente fazia gostoso Queriam ter bebido de novo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queriam ter bebido de novo Que eu largo tudo Pense num cara bolo doido Amor eu tô aqui pra jogo Tava lembrando A gente fazia gostoso Queriam ter bebido de novo Parei de andar na farra Ela bebia no salão Esperando o mozão Troquei os meus amigos Por essa relação Que decepção Pois não valeu de nada Ela virou a cara Meus gostos para quem A fez feliz um dia E não achando pouco Me apareceu com outro Em menos de um mês Parabéns quem diria De você não quero nem fotografia Some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some Some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Parei de andar na farra Vivia no salão Esperando o mozão Troquei os meus amigos Por essa relação Que decepção Pois não valeu de nada Ela virou a cara Meus gostos para quem A fez feliz um dia E não achando pouco Me apareceu com outro Em menos de um mês Parabéns quem diria De você não quero nem fotografia Some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Some, some Não quero mais te ver Já bloqueei seu telefone Some, some Se alimentou do meu amor Agora vai morrer de fome Morrer de fome Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Em todo relacionamento A dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá Em nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Vem cantar comigo papo O maior prazer Unha feitada Obrigado pelo convite Tem tudo relacionamento A dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Já você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Já você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Você mora no meu coração E não paga aluguel Aquele abraço Galera do Pida Pida Music Paulo do Pida Léo do Pida Tamo junto A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples Briga evoluiu Uma explicação Deve existir porque A gente se largou No áudio do querer Muitas coisas Pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar A vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar A vida sem teu beijo Busque estourado Do meu parceiro Fabrício Vaqueiro Sucesso Bruno Salles O canal oficial Tua rocha A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples Briga evoluiu Uma explicação Deve existir porque A gente se largou No áudio do querer Muitas coisas Pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida sem você Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar A vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar A vida sem teu beijo Diz que vai voltar A minha cama sente falta Do teu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar A vida sem teu beijo Aquele abraço Franco e Burradinha E Renato e os camaradas Galera de São Paulo Curtindo gostosinho Aquele abraço A rocha chama Bruno Salles Bruno Salles O canal Oficial do A Rocha Eu não vou te olhar Se não já era O que a boca não falou Já me entrega O sentimento é forte A gente pega Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Essa é boa, essa é boa Filipe Araújo Que sucesso é esse, meu irmão? Churrascaria Roberto Menezes Pela do mundo Se a nossa pele acorda tão carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Vou segurando eu te amo Vou segurando eu te amo Até saiu da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Salles, o canal oficial do Arrocha Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas que estranho Essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na bala Desculpa, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se feitar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Convido agora pra cantar comigo A musa Quer me amar Por favor, por favor, por favor Por favor, tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar Mas agora eu só lamento Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira Olha a besteira que eu fui fazer Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dólar Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Foi por causa de um deslize que eu perdi você Olha a besteira que eu fui fazer E agora o que me resta é tomar um dólar Eu trai quem amava, fui um vacilão Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento No boteco eu vou me embriagar Vou tomar todas até ficar perco No boteco eu vou me embriagar É lá que eu curo o meu sofrimento Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Se ela não voltar pra mim Eu vou continuar bebendo Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vai levar um tempo Pra se acostumar com a nova vida Que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele O nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal E sem você dizer um Mas já sabe se tá bem Ou se tá mal Você pode até achar Um melhor, um pior Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal E sem você dizer um Mas já sabe se tá bem Ou se tá mal Você pode até achar Um melhor, um pior Mas nunca é igual Mas nunca é igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex Dos ex Vai levar um tempo Mesa doze Restaurante de esquina É meia noite Meia garrafa de bebida Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto Eu respiro fundo E você dá um gole E você dá um gole Da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Se é sucesso Se é sucesso Tá no repertório do gostosinho Eu também canto essa maravilhosa Dos parasinhos Vem! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto Eu respiro fundo E você E você Dá um golem da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Era só você e eu Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama Me beijando Me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deu Aquele abraço A todos os meus divulgadores Aos meus concubes Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora Ele vai descobrir Tá muito complicado Pra você e pra mim Já te falei mil vezes Não vou te encontrar Eu prometi pro mundo Que ia superar Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens Direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu sei que é muito perigoso Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu Você não me esqueceu Mas quando a saudade bate E aí caem as mensagens Direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor com gosto O proibido é mais gostoso É mais gostoso É mais gostoso Repete na minha cara se tiver coragem Que eu fui o culpado e não cumpri minha parte Esse ponto de interrogação Eu deixo pra você Se quiser parte Se quiser parte, manda ver Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar Chegou Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só me ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente unido Arrocha! Aperta a gente! Mais um sucesso do Murilo Ruf Tá no repertório gostosinho Arrochando, apaixonando Bora! Vem! Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando um sorriso Isso não funcionar Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Tchau! 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 Amém. 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 Amém.